Fala pessoal que acompanha as minhas gravações por aqui, olha só, além de gravar as coisas que eu gosto e gravar também as músicas que você gosta, que você tem me pedido lá no Instagram, no Facebook ou até mesmo aqui no canal, eu decidi gravar algumas de minhas composições. Eu vou gravar agora uma música que se chama 8700 horas, que eu comprei há um tempo atrás e se você gostar, você que talvez tenha interesse de conhecer mais minhas músicas ou gravar alguma coisa, eu vou deixar um e-mail aqui na descrição, você pode entrar em contato comigo. Se você gostar desse vídeo, se você gostar dessa música, eu já te peço que você dê o seu like, se você não gostar, pode dar o seu dislike também, comenta aí a música que você gostaria que eu gravasse, que eu vou gravar ela aqui, vou marcar você lá no Facebook ou no Instagram, onde quer que você me seguisse, beleza? Se inscreva aí no canal, compartilhe aí com mais pessoas e bora de música, beleza? 8700 horas. Eu digo pra mim, vai voltar logo, tomo um banho frio pra acalmar, finjo que aqui tá tudo certo, escolho um sorriso pra usar, mas um fantasma na minha parede é aquele relógio que não para. Oito mil e setecentas horas já passaram desde que você se foi, só existe um travesseiro agora, nessa cama que antes existiam dois. Será que pra você o tempo não passou, será que nunca existiu amor, será que esse cara do teu lado sabe que seus pés odeiam cobertor? Será que pra você o tempo não passou, será que nunca existiu amor, será que nunca existiu amor, será que esse cara do teu lado sabe que seus pés odeiam cobertor? Será que nunca existiu amor, será que nunca existiu amor, será que nunca existiu amor, será que ele se levanta meia-noite e busca água pra você beber, e às seis e dez levanta pro trabalho com cuidado pra não acordar, você será... 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 Será que pra você o tempo não passou, será que nunca existiu amor, será que nunca existiu amor, será que esse cara do teu lado sabe que seus pés odeiam cobertor? Será que nunca existiu amor, 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 será que esse cara do teu lado sabe que seus pés odeiam cobertor? Será que nunca existiu amor, será que nunca existiu amor, será que nunca existiu amor, será que ninguém se levanta meia-noite e busca água pra você beber, e às seis e dez levanta pro trabalho com cuidado pra não acordar, você será... 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 Oito mil e setecentas horas Já passaram desde que você se for... Será...